A Lua É Bota Dona Bruta É Bota Dona Bruta Puxão de Cabelo e Mordida na Buma É Bota Dona Bruta O Fapo do Pião, ela não nega-no É Bota Dona Bruta Puxão de Cabelo e Mordida na Buma É Bota Dona Bruta É botar a dona bruta, o papo do pião, ela não nega nunca. Eu quero ver você falar não pra mim. Eu sei que você gosta, por isso que eu provoco. E pra você não esquecer, é mais uma da lipida. Com um enxergo no pescoço, prova do meu corpo. Tá galopada, tá dependente. Você sabe que o pião manja nos macetes. É botar a dona bruta, é botar a dona bruta. Puxão de cabelo e mordida na boca. É botar a dona bruta, é botar a dona bruta. O papo do pião, ela não nega nunca. É botar a dona bruta, é botar a dona bruta. Puxão de cabelo e mordida na boca. É botar a dona bruta, é botar a dona bruta. O papo do pião, ela não nega nunca. Perceba! Isso é uma música? Não, é um hit. Ai! E pra você não esquecer, é mais uma da lipida. Eita que foi por causa dela que eu vendi meu cavalo. Mas tô indo buscar ele de novo. Espera aí, o alazão. Seu beijo amargo pouco a pouco me tirou o sorriso. Deixei de ser cowboy por causa de você. Vendi o meu cavalo pra alguém desconhecido. Comprei apartamento, tudo isso é que você se foi. E quando foi, arrebentou com tudo igual trombo de boi. Agora que ela foi, agora que ela foi. Vem! Eu vou achar meu cavalo e vou bordar pro meu sertão febendo uns rabos de galo. E eu não sofri, não. Eu vou achar meu cavalo e vou bordar pro meu sertão febendo uns rabos de galo. E eu vou... Chega pra cantar comigo! Os meninos da pecuária! Lelo e Rafael! Solte a voz e fala com nós! Os meninos da pecuária! Vendi o meu cavalo pra alguém desconhecido. Comprei apartamento e tudo isso. Pra que você se foi? E quando foi, arrebentou com tudo igual trombo de boi. E agora que ela foi... Eu vou achar meu cavalo e vou bordar pro meu sertão febendo uns rabos de galo. E eu não sofri, não. Eu vou achar meu cavalo e vou bordar pro meu sertão febendo uns rabos de galo. E eu não sofri, não. E eu não sofri, não. Eu vou achar meu cavalo e vou bordar pro meu sertão febendo uns rabos de galo. E eu não sofri, não. Peão não sofri mesmo, não, né, Rafael? Não sofri, não. Cavalo bom mora longe ou do outro, punha bonita é pra tudo lado, viu? Depende do peão. Depende do peão. Claro que nós sofri, né? Valeu, Lé, Rafael! Chama a lua pereira! Chama a lua pereira! E também eu não achei de ouro no pescoço. E eu de luxo e boto na preto fosco. Eles perdem a linha se nós brotando o bailão. Nós juntas Juliette e Chapeão. Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim. Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim. Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho. Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho. Devagarinho. Galopa no gostosinho. Devagarinho. Devagarinho, lua pereira. Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela. Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Beijo, bicho, máquina de rito. Explodiu! Quem foi que falou? As maloca não senta nos boiadeu. Aqui jacaré do é do peito, é do pé. Mouros loucados, proporcionando o que elas querem. Ajeitando e anda cheio de ouro no pescoço. E eu de luxo, boto na preto fosco. Eles perdem a linha, se nós brota no bailão. Nós juntas, julietes e chapéu. Boto o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim. Boto o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim. Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho. Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho. Que vagarim, que vagarim, que vagarim lula pereira. Boto o chapéu na cabeça, boto, boto, boto nela. Boto o chapéu na cabeça, boto, boto e boto nela. Ela se amar e montar no pião sem cela. Ela se amar e montar no pião sem cela. Beijo, bicho, máquina de rito. Explodiu! E aí? Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver, até por ligação, que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor, mas tem pra mais de medo Quero explicar pro coração Que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo E a marrana igual veneno Tá grudando feito caiga Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai De culinar sem boiada, vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama É o boiadeiro! É o boiadeiro, é o boiadeiro Chama, chama Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem corda sem corda Rota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Valeu Ana Castela Valeu Luanzinho Minha boiadeira Tchama Hoje todo mundo quer andar Na moda Mas na minha vida A moda é só de viola Eu que vou Passear com a gata De chapéu no shopping Eu que vou Jotar lá na praia De botinho e short Eu que tô nem aí Chapéu amassado Bota de coru Na corte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Paredão piscando Camionete grande e forte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Chapéu amassado Chapéu amassado Bota de coru A corte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Paredão piscando Paredão piscando Camionete grande e forte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Hoje todo mundo quer andar na moda Mas na minha vida a moda é só de viola Eu que vou Eu que vou Passear com a gata De chapéu No shopping Eu que vou Jotar lá na praia De botinho e short Eu que tô nem aí Chapéu amassado Bota de coru A corte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Paredão piscando Camionete grande e forte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Chapéu amassado Bota de coru A corte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top Paredão piscando Camionete grande e forte Em algum lugar isso é prega Mas aqui no friseiro isso é top DJ Cris no beat Marque Nogue Antunes e Rafael Cadê o griteiro? Olá rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Pitão Se prepara As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota a primeira Chapéu cantando Bota o vermelho E pros queerel As boiadeira não dá pra encarar Bota a primeira Chapéu cantando Bota o vermelho E pros queerel Segпар Ai está embaçada Na galopada Nem oitigo no peão Não aguenta com essa sentada Nonce embaçada Na galopada Não Oitigo no peão Não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Eu sou o combo perfeito pra iludir E eu sou o combo perfeito pra iludir Minha pegada vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Minha pegada vai te viciar Desce e não para, usa da roupa Que cê é dona da porra toda Dona de casa, dona de carro Da minha boca, do meu cavalo Desce e não para, usa da roupa Que cê é dona da porra toda E o seu ex brigava quando você dançava Queria controlar a sua vida E agora que você é minha Vai cê é dona de casa, dona de carro Da minha boca, do meu cavalo Desce e não para, usa da roupa Que cê é dona da porra toda Dona de casa, dona de carro Da minha boca, do meu cavalo Desce e não para, usa da roupa Que cê é dona da porra toda Ela é dona da porra toda Cris no 20, meu irmão A moeira da solteira dá um gritinho! Hoje vai rolar na sítio Uma baguncinha com gerência Cowboy tem preferência O que elas querem é quatro por quatro Não quer saber de carro é baixado Preferem love em mato Sentindo o gelo da cerveja Na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta Mas leva elas pro céu Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz E quando eu levo ela pra roça Ela pede pra roça nela Tá perdido nas amiga E vem fazer o peão de cela No galope especialista Da aula de montaria Que é o gelo da fivela Viciada no caipira Sentindo o gelo da fivela Na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta Mas leva elas pro céu Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gemelto e pede mais Sem que o playboy não faz E quando eu levo ela pra roça Ela pede pra roça nela Dá perdido nas amiga E vem fazer o peão de cela No galope, especialista Da aula de montaria Que é o gelo da fivela Viciada no caipi Fala, eu falei DJ Kevin Pega nóis Pega nóis Música Amém. 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 Olha onde você mora, olha o jeito que você vive, eu preciso de conforto, eu quero mais! Eu achei que a gente ter um ao outro já bastasse pra gente. Bruto e jeca de tudo É eu, você e a viola no meio do mato Isolado do mundo Pra mim a gente tinha tudo Mas você recusou meu jeito chucro Quando eu te vi do outro lado da porteira Se despedindo do meu abraço, negra O banheiro apagou minha viola e penou E o mato chorou E o mato chorou E o mato chorou É o cifrão de tudo Pra ela foi nada O mato pro mundo Ela partiu levando o coração do bruto O mato pro mundo Deixou cicatriz no coração Ai É o cifrão de tudo Pra ela foi nada O mato pro mundo Ela partiu levando o coração do bruto O mato pro mundo Deixou cicatriz no coração Ai É o cifrão de tudo É o cifrão de tudo E o mato chorou E o mato chorou E o mato chorou É o cifrão de tudo E o mato chorou Coração vai rir Existem momentos na vida que a gente tenta esquecer a paixão Coração batendo o peito vazio como se fossem dois em um Aí que você percebe, clamou de verdade, não se esquece em lugar E o cintão de tudo, para ela foi nada No mato pro mundo, ela parte levando o coração do bruto No mato pro mundo, deixou cicatriz no coração raiz No mato pro mundo, deixou cicatriz no coração raiz Coração batendo o peito vazio como se fossem dois em um Elas quer tirar minha roupa, querem ser o meu paieiro Pra não sair da minha boca, tá 4x4 uma pressão Elas querem sentar no cavalo e no peão É do chapéu que elas gostam, bota que elas piram Pira, pira nos caipira Gosta dos da roça, na voz grossa elas repiam Pira, pira nos caipira É do chapéu que elas gostam, bota que elas piram Pira, pira nos caipira Gosta dos da roça, na voz grossa elas repiam Pira, pira, os trem pira As bovias da cidade, cê tá no bruto sem dó Quando sai pra revoada, quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó Oh, oh, Pereira Que nem cresce o peito, é máquina de rede Ah, quatro pro quatro o mato é pressão Elas querem sentar no cavalo e no peão É do chapéu que elas gostam, outra que elas pira Pira, pira, a luz vai pira Gosta dos da roça, na voz doce elas se pira Pira, pira, a luz caipira É do chapéu que elas gostam, outra que elas pira Pira, pira, a luz caipira Gosta dos da roça, na voz doce elas se pira Pira, pira, a luz caipira As bovias da cidade, cê tá no bruto sem dó Tudo sai pra revoada Quer voltar no Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó Gê de Cristo, bicho, é máquina de rede Jouto, seu LP, a boiadeira, o Cris, não tem de vaca Jouto, o DJ Foi que falou que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Porzotado, proporcionando o que elas querem Ajeita a menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha, se nóis brotam no bailão Nóis junta Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela Quem foi que falou que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Porzotado, proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha, se nóis brotam no bailão Nóis junta Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela Mandrugada solitária Me deixa carente, me deixa safado Não mais que previsível, vou pro carro É eu te ligo e seu disparo Cinco, um minutinho eu passo e disfarço Pro seu pai não acordar Um no KM, cinco, quatro No mato, com o farol desligado E arraio luz e movimento parado Mais quente que o motor Haja amortecendo A gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais No pique da maquijada eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais Tu pega do boiadeiro, cê me faz de sério E vai, amor bruto demais Na pegada do vaqueiro eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais Eduardo, boa bruto demais Eduardo, boa bruto demais Mais quente que o motor Mais quente que o motor Mais quente que o motor Haja amortecendo A gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais Ai, amor bruto demais No pique da maquijada eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais No peca do boiadeiro, cê me faz de sério E vai, amor bruto demais Na pegada do vaqueiro eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais No peca do boiadeiro eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais No peca do boiadeiro eu te dominei a gente Ai, amor bruto demais Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada Mas sem compromisso sério Amora não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada Que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada Mas sem compromisso sério Achou, achou, empurra, empurra, bota, 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 bota sim, amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada, que gosta de uma sentada, vai sem compromisso ser Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada, que gosta de uma sentada, vai sem compromisso ser Achou, achou, empurra, empurra, bota, 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 bota sim, amor Achou, achou, empurra, empurra, bota, bota, bota sim, amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada, que gosta de uma sentada, vai sem compromisso ser Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada, que gosta de uma botada Do seu amigo É só seguir o sol alto Pra frente beber meu bolzinho Foi com as suas amigas E a saúde estão aqui Fui, barrei E no meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo com a mulherada E faz amiguinha estando em cima de mim No meio do rolo bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo com a mulherada E faz amiguinha estando em cima de mim É só seguir o som alto Na frente vai ver meu bolsinho Ou liga pra suas amigas E elas também estão aqui No meio do rolo bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo com a mulherada E faz amiguinha estando em cima de mim E no meio do rolo bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo com a mulherada E faz amiguinha estando em cima de mim Cê tá preparada pra ver o seu ex assim Olha só Olha só É melhor ficar em casa mesmo Porque nós quando sai é problema É problema É problema Tamo junto A bola pendurada tá de novo no jogo Com o cabelo amassado Com o cabelo amassado eu fornei de novo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra bola e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem Eu botei um fim no coração Eu botei um fim no meio do meu ex assim É só um dorando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Eu tô de volta pro rolo É só um dorando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Eu tô de volta pro rolo Mulher derramando E eu passando o rolo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser tua mensagem, teu rei está luendo É soltorando, turbina ficando É moço, é futebol Eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina ficando Na moço, tá pro povo Eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina ficando E ela se achando em cima da carroça E o pau, dora Eu tô de volta pro rolo É soltorando, turbina ficando Na moço, tá pro povo Eu tô de volta pro rolo Mulher derramando E eu passando o rolo É soltorando, turbina ficando É soltorando, turbina ficando Sem nada pra fazer Chamo meus amigos pra rolo E hoje nós vamos juntar a caminhonete Cerveja e gelo na caçamba Se esquece Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação DJ aumenta o som DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação Pedro, Paulo e Alex, Léo e Rafael Bruno e Barreto Pelo menos Que saudade, miséria Pra você e pra nós E saudade, tô sentindo falta Da farra Não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chamo meus amigos pra rolo E hoje nós vamos juntar as caminhonetes Cerveja e gelo na caçamba Se esquece Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação Os bravos, bravos Ai que saudade da cooperação É muito legal Obrigado por assistir E aí que eu vou já E aí que eu vou já